E aí galera, beleza? Sou o Gabriel Primeiro vídeo E vou Mostrar minha vida aqui Bom Minha vida tá um pouco podre né Vocês podem ver Eu vou melhorando ela Claro que isso aqui tá claro Então, esse é a abertura do canal Vou Tocar aqui Vamos achar aqui uma vila Tchau 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 Não, 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 não. Sim Tá bom. Tem umas tropas aqui. E quero like. Vou mostrar tudo aqui. Aqui tem 31 membros. Tá bom. Aqui. Perdi uma guerra. Ataquei nenhuma vez. E acho que é isso. Ah. Mais uma coisa. Acho que vai ter poucos vídeos dentro do que eu tenho em escola. Também as vezes tem muitas provas. Então não vai sair vídeos no dia. Talvez né. Tchau. 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 Tchau.